Caso não aconteça, segundo a Loura-Nu-Loura, em Rua Folanjo e Nune, mais ou menos, Tuku Hat Lorai, o Enjira Reitor, um passo a Adolmando Amaral, em Estrutura, Fila Rússia, Mate Uma, Aldeia e Faca, Suku, Mandlewana. Reitor, em Estrutura, o Enjira, Mate Uma, Loura e Funan, Rodi Presta, o Enjira, Mate Bien, Henrique, Maia Soares, Nube Mate, e a Loura-Nu-Loura, em Rua Folanjo e Nune, também desconfia, Bacu Mate, o Estudante, um passo, Nube Estasiário, e a Campus Refere. Mais bem, Ritor, com a estrutura, o Enjira, Fila Rússia, Mate Bien, e a Loura-Nu-Loura, em Rua Folanjo e Nune, e a Loura-Nu-Loura, em Rua Folanjo e Nune, e a Loura-Nu-Loura, resulta Ritor, 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 um passo a Adolmando Amaral, e a Teten, se reatou a uma queixa, a Esquadra Polícia Dom Aleixo, de qualquer processo de investigação. Então, em nove horas da Loura-Nu-Loura, a estrutura da Universidade da Paz, a minha autópsia é morto. A minha família acompanha a autopsia, para esses acontecimentos, para depois chamar a minha cultura, a pôs a Ritor, e a Ritor, depois comparar oון na universidade onde organiza estruturas, e aí meそれで a oração. Depois da oração, faz susceptible para o Center nL Nosso, e não penso para as famílias também, universidade pronto, a família, para depois apoiar a família para todas as pessoas matem a concordância. Depois da minha família, a minha filha, e o grupo balão, não vem aqui, toda a minha família. Como o fato é que não é mais barato, a minha família, não é o acontecimento, não é? 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 Não! Em quanto a família, e a família matem a reconhecer se na retorna o espaço, nela estrutura de SIRA, também é docentes aqui sobre a vencer a CIN's mô. Más que a família Matibian Sira declara, Sira Mactura, Reitor, Rony e Estrutura Sira, está descontente com a atitude docente, balão, no polícia moça da UFOTI, medida rumo a Sira em processo de investigação. Enquanto o acontecimento anteriormente, Pentele detém um estudante na Insanulo Resiném, onde se mete para o processo de investigação. Um estudante na Inenseluc Nebecanic, tamba reta na agressão física, sua família Matibian continua o tratamento intensivo e o Hospital Nacional Guido Valadares. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Giamen.